Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre esse revestimento que está aqui atrás na minha cozinha que é um vidro pintado de preto. Quando eu postei o vídeo da minha cozinha, muitas pessoas perguntaram sobre esse vidro preto, como que é a aplicação, como que é a limpeza, então eu decidi juntar várias perguntas de vocês e fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas e contar um pouco da minha experiência sobre esse revestimento. Veja só! Quando a gente fez o projeto da cozinha, a gente ficou muito em dúvida em qual revestimento colocar na parede. Eu fiquei muito na dúvida em pastilha ou um outro revestimento que desse um toque mais moderno aqui para o ambiente. Aí a arquiteta fez um projeto aqui da cozinha e ela deu a ideia de colocar um vidro preto. Eu achei muito legal a ideia, só que até então nunca tinha visto um ambiente com esse vidro pintado, né? Que tem de várias cores também. Então o vidro pintado de preto é uma forma bem bacana para deixar um ambiente moderno e foge um pouco daquela tradicional pastilha, azulejo, que normalmente a gente encontra por aí. Faz três anos que a gente mora aqui nessa casa e estou muito feliz com o vidro pintado de preto. Ele chama realmente bastante atenção aqui na cozinha. Para aplicar esse vidro preto foi o seguinte. Primeiro foi colocado esse armário que está aqui atrás, que é um armário de suspenso. Não tinha nada ainda, era parede mesmo. Depois eu compratei uma vidraçaria. A vidraçaria veio até aqui a minha cozinha tirar todas as medidas para depois ela entrar com esse vidro aqui na cozinha. Então ele foi dividido em algumas partes. Então essa parte aqui foi um pedaço do vidro. Depois tem mais uma parte aqui. Então foi como se fosse um quebra-cabeça que foi se encaixando em cima, embaixo do armário, na lateral, parte da janela também foram divididos em quatro partes desse vidro. Então a parte de cima, a parte de baixo e a parte das laterais. Então ele forma um quebra-cabeça que se você vê de pé, você consegue ver a emenda de uma em outra. Mas como é escuro e como está bem colocado, essa emenda não faz diferença nenhuma depois na composição inteira aqui na parede. O vidro pintado foi colado com uma cola especial para vidro. Eu acredito que seja silicone e a vidraçaria colou depois desse móvel aqui colocado na parede. É um vidro normal pintado de preto atrás. Então dá esse efeito. Dá para usar outras cores também. Agora eu já vi outros ambientes com esse vidro. Já vi vidro laranja, que achei super bonito. Vidro branco também. Então dá para pintar da cor que você quiser. A limpeza, gente, é muito fácil e muito prática. Então isso também faz a gente gostar cada vez mais desse vidro aqui na cozinha. Então eu utilizo apenas um pano morno, um pano torcido de água morna, com produto limpador de vidro. Eu passo em todo o vidro e depois eu seco com papel toalha e ele fica super brilhoso. Outra dúvida que perguntaram é sobre valores. Como já tem bastante tempo que eu moro aqui, que a gente colocou esse vidro, eu não lembro qual foi o valor que a gente pagou. Mas ficou um preço mais barato do que se eu tivesse que colocar pastilha. Eu ia colocar pastilha preta. Então eu achei que ficou mais barato. Na vidraçaria eles vão indicar dois tipos de vidro. Vidro comum e o vidro temperado. O vidro temperado ele aguenta bastante atrito, então ele quebra com menos facilidade, ele trinca com menos facilidade. Eu utilizei aqui um vidro normal mesmo, com uma espessura de 5mm. Como aqui na parede, acho que não tem problema em questão de atrito. Então eu preferi mesmo usar o vidro normal. Então isso dá uma boa diferença no orçamento. O vidro temperado é muito mais caro do que o vidro normal. Então se você gostou, se você se interessou em colocar um vidro pintado de preto, você que está fazendo um projeto da sua cozinha, ou de repente até em algum outro cantinho da sua casa, ou você quer reformar, quer dar uma outra cara, o vidro pintado é uma ideia muito legal. Bom, então eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Eu acho que vale a pena, eu super indico mesmo, por experiência própria mesmo. E eu acho que dá um efeito muito legal no visual, no ambiente, dá um efeito mais moderno. A gente sai daquele tradicional azulejo, pastilha. E o mais legal é que é fácil a limpeza. A gente tem que ver essa questão também de facilidade depois do revestimento colocado. Como a cozinha, ela gera muita gordura, então aqui o vidro é muito simples de limpar. Eu acho que é até mais fácil do que uma pastilha, porque a pastilha tem vários rejuntes. Então acaba encardindo um pouquinho mais nesse rejunte. Então você tem que manter uma limpeza um pouco mais pesada pra manter a limpeza da pastilha. O vidro já é tranquilo. Essas dicas que eu posso dar sobre esse vidro pintado de preto, Eu espero que muitas, muitas pessoas me mandaram e-mails, comentaram também no vídeo. Eu espero que eu possa ter esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer outras dúvidas que surgirem, por favor, comente abaixo. E espero que você tenha gostado. Beijinho e até mais! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto